públicas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, solicito que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 7.656 de 24, e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 8.153 de 24, o presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou relatores, as seguintes deputadas e deputada. Projeto de Lei nº 1.232, de 19, no primeiro turno, o deputado Salento Sintrossel. Projeto de Lei nº 2.159, de 24, no primeiro turno, o deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 2.655, de 24, em turno único, o deputado Maria Clara Marra. Sobre a mesa, relatório final da reunião da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, primeiro ciclo de 24, realizada em 28 de junho de 24, a presidência determina o encaminhamento à mesa da Assembleia para publicação, nos termos do artigo 9º, da deliberação 2.705, de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Pela ordem, presidente, com a palavra, deputado Gil Pereira. Estaria retirado o projeto 1584, parte de 2023, primeiro turno, por favor. Em votação, requerimento do deputado Gil Pereira. Os deputados com a própria, nós como se encontram, aprovado. Está retirado de pauta o projeto de lei 1584, de 2023. De autoria do deputado Dorgal Andrade, o projeto de lei 1319, de 2023, no segundo turno, dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do Estado. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra, para a leitura do seu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei, número 1319, de 2023, a proposição em epígrafe de autoria do deputado Dorgal Andrade, dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do Estado. Neste segundo turno, reiteramos nosso posicionamento, porém, julgamos importante propor a alteração do nome do órgão executivo de trânsito no Estado, que atualmente a coordenadoria estadual de gestão de trânsito, 7, substitua nas atribuições do antigo DETRAN, de Minas Gerais. Diante do expulso, optamos pela aprovação do projeto de lei, número 1319, de 2023, em segundo turno, com a emenda número 1, a seguir apresentada. É o parecer. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, salvo emenda número 1, a deputada e os deputados que o aprovam, perguntam-se como se encontram, aprovado. Em votação, emenda número 1, lida pela relatora, deputada Maria Clara Marra, a deputada e os deputados que o aprovam, perguntam-se como se encontram, aprovada. A emenda número 1 do projeto de lei, 1319, de 2023, no segundo turno. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei 45, de 2023, no primeiro turno, dispõe sobre a sessão de passagens a mulheres vítimas de violência no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. Com a palavra, a deputada Maria Clara Marra, para a leitura do seu parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em tela dispõe sobre a sessão de passagens a mulheres vítimas de violência no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado. Proposição objetiva, criar regra para a sessão gratuita pelas concessionárias do sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado de passagem para mulher vítima de violência doméstica em situação de desabrigamento e eventuais filhos menores, permitindo-lhes retornar ao município de origem ou se deslocarem à residência de familiares. De nossa parte, também louvamos o nobre objetivo do autor, mas compactuamos com a posição das comissões que nos precederam, considerando adequado incluir no dispositivo citada a lei, conforme reza o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Eventuais ônus financeiros do oferecimento dessas passagens acarretariam, sem uma previsão de aportes públicos, aumento do custo das passagens dos demais usuários pagantes do sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros de Minas Gerais, o que não julgamos adequado. Pelo exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei nº 45 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir com a palavra, o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, de forma muito breve, apenas fazer um agradecimento aqui à deputada Maria Clara Marra e já agradecer vossas excelências. Eu tenho certeza que o projeto avança hoje aqui na Comissão de Transportes e pode parecer também um tanto clichê o que nós vamos falar aqui. Mas o bom é se nós não tivéssemos que falar sobre a violência doméstica. Bom é se nós não tivéssemos que elencar esse tema e que, infelizmente, o que eu falo aqui vem na contramão, porque cada dia que se passa a gente observa maiores os índices de violência. Contudo, Sr. Presidente, deputado Gil Pereira, deputada Maria Clara, todos que nos acompanham aqui, penso eu, se há um crescimento no índice de violência doméstica, faz-se necessário também o avanço no enfrentamento, mais investimentos, mais cobranças para que o Poder Executivo aplique as leis, maior atenção e agilidade do Poder Judiciário, enfim, e que a sociedade também contribua, porque nós não podemos ser hipócritas e dizer que o problema do crescimento da violência se deve à morosidade do Judiciário ou talvez a uma dificuldade, para não dizer uma certa incapacidade da segurança pública de atender tudo, uma vez que os quadros da segurança pública são deficitários, operam bem abaixo do que deveriam. Mas, na verdade, não sendo hipócrita, a sociedade tem que se envolver, todos precisam se envolver. E um dos maiores e melhores instrumentos que nós temos, que a sociedade tem hoje para fazer o enfrentamento à violência doméstica, é a denúncia. Então, quero fazer esse registro aqui, Sr. Presidente, eu sei que talvez não é o espaço adequado, mas quando se toca no assunto da violência doméstica, isso mexe profundamente comigo. eu tive a oportunidade de conhecer recentemente um trabalho do Ministério Público chamado Casa Líria, que é um espaço de acolhimento a vítimas da violência. E a gente ouve cada história ali, cada história que a gente diz, não, isso não é possível, o ser humano fazer isso com outro ser humano, a gente não faria nem com um animalzinho, nem com um cachorro, com um gato, que dirá com o ser humano. Então, penso eu, Sr. Presidente, que este projeto, ele é apenas um auxílio, ele é um, digamos, é uma ponta de tudo que nós precisamos juntos, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e a população, os cidadãos, precisamos fazer para enfrentarmos mesmo essa questão da violência doméstica. Se nós vamos conseguir interromper o ciclo de violência, deputado Gil, não sei, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Cruzar os braços, a gente não pode. É uma sugestão permitir que esta mulher que foi vítima da violência possa se deslocar de forma intermunicipal, com a gratuidade de uma passagem. Tem um projeto do deputado Lucas Lasmar na casa também muito importante. Torço para que chegue ao plenário também logo, que possibilita à mulher vítima da violência a hospedagem, a diária de um hotel para que ela possa pernoitar. Enfim, são ferramentas dentro daquilo que nós podemos legislar. Eu agradeço antecipadamente à deputada Maria Clara Marra pelo parecer e deixo aqui esse registro até em tom de protesto para que nos unamos no enfrentamento à violência doméstica no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles. Eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizá-lo pela autoria, parabenizar pela relatoria da deputada Maria Clara Marra. Eu acho que não tem restrição e ambiente melhor do que todos os ambientes dessa casa para defender uma prática não abusiva, contrária a qualquer abuso, ainda mais um abuso doméstico. Então, eu parabenizo, deputado Charles, pela sua iniciativa, parabenizo, deputada Maria Clara Marra. E não poderia ser diferente vindo de dois deputados tão brilhantes e que atuam de forma efetiva aqui na defesa do mineiro e da mineira na Assembleia de Minas. Encerra-se a discussão em votação parecida. Deputados e deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado. De autoria, deputado Gil Pereira, o projeto de lei 1649, de 2023, no primeiro turno, acrescenta artigo à lei 12.219, de 1º de julho de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade de contrapartidas sociais e ambientais nos contratos de concessão que especifica. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra, para a leitura do seu parecer. Obrigado. De autoria, deputado Gil Pereira, proposta em epígrafe, acrescenta artigo à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade de contrapartidas sociais e ambientais nos contratos de concessão que especifica. Proposição também dispõe que contrapartidas sociais compreendem ações voltadas para políticas sociais na área da concessão. Contrapartidas ambientais compreendem investimentos em projetos e tecnologias de fontes renováveis de energia, reciclagem, preservação e proteção ao meio ambiente na região impactada pela concessão. No que cabe à análise dessa comissão, entendemos que a proposição é meritória e oportuna. Minas Gerais conta com um amplo programa de concessão rodoviária, e, portanto, a apresentação de matéria que trate desse assunto ajuda a aprimorar o arcabouço legal e o debate sobre a concessão de rodovias. Entendemos, portanto, como crucial que as concessionárias arquem com os encargos sociais e ambientais nas áreas de influência de cada trecho concedido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1649, de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. É o parecer. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Deputados e deputados com a prova. Para isso, como se encontram, aprovado. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, do projeto de lei nº 2.655, de 24, em torno único, declara de utilidade pública a Rádio Comunitária Popular, FM, com sede no município de Urucânia. A relatora, deputada Maria Clara Marro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Charles Santos. Senhor presidente, Charles Santos vota sim. Como vota a deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. Eu, deputado Thiago, voto sim. Portanto, aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da propulsão da comissão, sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Nós vamos votar em bloco, como é feito aqui tradicionalmente, para ganharmos tempo. Se houver alguma necessidade de voto destacado, fazemos ao final. Requerimento 10.543, de 24. O deputado requer, seja realizada audiência pública no município de Contagem, para debater o impacto das obras, de instalação e do futuro funcionamento do empreendimento Vigano, Vigano, Viganó, Viganó, no município de Betim, para o bairro Riacho 3, de Contagem. Sala de Comissões, 3 de setembro, deputado Salim de Sintrossel. Requerimento 10.578, de 24. A deputada que se subscreve requer pedido de providências para intervenção imediata no quilômetro 5 da BR-352, no trecho que liga a BR-365, o apilar, em razão à situação crítica do local, que atualmente se encontra com um atoleiro de poeira, dificultando o tráfego, especialmente para os caminhões que realizam a coleta de leite da região, além de afetar demais usuários da rodovia. Considerando a gravidade da situação, solicito que sejam adotadas medidas emergenciais de reparação da rodovia e recuperação do trecho, visão restabelecer as condições adequadas do tráfego. Ressalto que os caminhoneiros já informaram que, devido às condições intransitáveis, estão ameaçando interromper a coleta de leite, o que trará impactos econômicos para a região, além de expor os usuários a um alto risco de acidentes graves. Deputada Lúdia Falcão. Requerimento 10.606, de 24, requer, de acordo com o regimento interno, que seja realizada audiência pública para apresentação e discussão acerca de encaminhamentos necessários e do cronograma de fiscalização do processo de concessão, incluindo a data de assinatura dos contratos dos planos de trabalho de obras, cronogramas físicos financeiros e respectivas ações, fases e etapas de serviços públicos e obras, exploração de infraestrutura, recuperação de manutenção, conservação, operação, monitoramento, melhoria de manutenção e ampliação da capacidade rodoviária da BR-381, bem como os impactos socioeconômicos e da infraestrutura e ambientais previstos em cada um dos 21 municípios cortados da BR-381, IPA e toda a sua área de influência direta durante o período de obras, após o termo das intervenções, até o fim do contrato de concessão, 9 de setembro de 2024, deputado Salindo Sintrossel, requerimento 10.656, a deputada requer seja encaminhada ao DENIT o pedido de providência para a restauração da manutenção da BR-259, especialmente no trecho que liga os municípios que ligam a Corveia e a Luminas Gerais, sala de comissões, 12 de setembro de 2024, deputada Lohana, requerimento de comissão 10.664 de 2024, de acordo com o regimento interno, o deputado requer pedido de providências a sem infra para que proceda com urgência as obras de recapeamento e construção de acostamentos na rodovinha MG 176, que liga as cidades de Luz, Dois do Indaiá, Quartel Geral e Abaeté, devido ao grave estado de deterioração do pavimento e alto índice de acidentes com vítimas fatais no local, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 10.680 de 2024, a deputada requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres de informações com substanciado no cronograma do desembolso dos recursos de outorga que estão sendo pagos pela concessionária Estrada de Ferro Vitória a Minas no borde do processo da renovação antecipada de seu contrato, detalhando também os valores e a destinação desses recursos oferidos pela União. Deputada Ione Pinheiro. A deputada requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de informações sobre o andamento das obras e compromissos de investimento assumido pela concessionária Estrada Ferro Vitória a Minas no borde do processo de renovação antecipada de seu contrato, detalhando a situação de cada um deles e se está cumprindo ou não com os prazos definidos. Deputada Ione Pinheiro. Requerimento 10.708, de 24, a deputada requer seja realizada a visita pela presidência do Senado Federal em Brasília com vistas a discutir o processo de renovação antecipada da concessão ferrovia, centro atlântico e sua influência sobre o desenvolvimento de transporte ferroviário de Minas Gerais. 17 de setembro, deputada Ione Pinheiro. Requerimento 10.711, de 24, a deputada requer, de acordo com o regimento interno, que a ANTT pedido providências para promover estudos do processo de prorrogação contratual e concessão da ferrovia centro-atlântica, quanto à viabilidade do compartilhamento da via férrea para transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. 17 de setembro, deputada Ione Pinheiro. Requerimento 10.713, de 24, a deputada requer, sem infra, pedido de providências para que seja criado um grupo de trabalho com representantes da sociedade para elaborar propostas e defender os interesses de Minas Gerais na renovação da concessão da ferrovia centro-atlântico. 17 de setembro, deputada Ione Pinheiro. Requerimento 10.714, de 24, a deputada requer, nos termos regimentais, sejam encaminhados à Agência Nacional do Transporte TRS, ao Conselho Administrativo da Defesa Econômica, ao Ministério de Transporte, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao Tribunal de Contas da União, às notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos sobre a economia e do Estado de eventual interrupção do tráfego ferrovia no trecho de Corinto a Salvador, operado pela empresa VLI Logística, em especial para a empresa Magnesita e para o município de Montes Claros, para conhecimento. O deputado Ione Pinheiro. Requerimento 10.719, de 24, o deputado requer, seja encaminhada a CINFRA em Belo Horizonte, pedindo providência para que não cancele, para que não chancele a proposta da concessionária Metrô BH de implantar linha singela entre as estações Ferrugem e Barreiro, na linha 2, Calafate e Barreiro, ora em implantação. deputada Bela Gonçalves. Requerimento 10.766, de 24, o deputado requer ao DR e à Secretaria de Estado de Infraestrutura pedir providências para a urgente melhoria das condições de segurança e trafegabilidade da antiga ponte sobre o Rio das Velhas, que liga os municípios de Lagoa Santa e Jabuticatubas no trecho da MG10, são imprescindíveis as instalações de sinalização, iluminação pública e guarda-corpos, além de manutenção regular e permanente da vegetação e das condições de asfalto. A referida ponte preocupa moradores e motoristas que trafegam pela região por ser um ponto de recorrentes tragédias, assim como a ocorrida no último domingo, dia 15 de nove, que tirou a vida de um jovem trabalhador. 18 de setembro de 24, deputado Salento se entrou. Requerimento 10.794 de 24, requer à deputada pedido de providências ao DR para que a instalação de faixas elevadas para pedestres nas proximidades dos pontos de ondas existentes ao longo da rodovia MGT 262-MG05, rodovia Belo Horizonte-Sabará, bem como a instalação de uma passagem elevada acompanhadas de um radar eletrônico, pois trata-se de local em curva em frente à rua Guaraciaba, que dá acesso à escola municipal Adão de Fátima, visando maior segurança aos alunos que circunam por ali. Deputada Lohana. Requerimento de comissão 10.819. A deputada subscreve, requer pedido de providências ao DR para que sejam implementadas as melhorezas urgentes na BR 176, no trecho que liga do Idaiá, quartel geral, quais sejam o reparo imediato dos buracos e das irregularidades do asfalto, melhoria da celerização horizontal e vertical, incluindo a instalação de placas informativas, indicativas e de alerta, visando orientar os condutores de forma adequada, construção ou ampliação de acostamentos, proporcionando um local seguro para paradas de emergência e manutenção de veículos, implementação de dispositivos de segurança como redutores de velocidade e barreiras de proteção nos pontos críticos identificados ao longo da rodovia, implementação de programa de manutenção regular da via, com equipe permanente para garantir a conservação e a segurança ao longo do prazo, com vistas a garantir a segurança dos usuários e promover o desenvolvimento socioeconômico da região. 30 de setembro, deputada Lohana. Requerimento 10.818, o deputado requer, de acordo com o regimento em termos, seja encaminhado ao Ministério dos Transportes em Brasília, pediu providência para implementar três faixas da BR-251 e alargar as pontes, especialmente na Serra de Francisco Sá, no norte de Minas, devido ao elevado volume de tráfego e às más condições de pavimentação a BR-251, tem enfrentado uma série de acidentes levando a rodovia a ser apelidada de rodovia da morte. Dados recentes apontam que foram registrados mais de 700 acidentes em um único ano, o que evidencia a urgência em realizar melhorias na infraestrutura. 30 de setembro, deputado Gil Pereira. Requerimento 10.817, o deputado requer ao DENIT pedido de providências para implementar três faixas da BR-251 e alargar as pontes, especialmente na Serra de Francisco Sá, no norte de Minas, devido ao elevado volume de tráfego e às más condições da pavimentação na BR-251, tem enfrentado uma série de acidentes levando a rodovia a ser apelidada de rodovia da morte. Dados recentes apontam que foram registrados mais de 700 acidentes no único dia, o que evidencia a urgência em realizar melhorias da infraestrutura. 30 de setembro, deputado Gil Pereira. Requerimento 10.822, de 24, o deputado requer seja encaminhado ao DR e pedido de providência para que o trecho da rodovia MGC 497, localizado entre os municípios de Prata e Campina Verde, tenha o seu pavimento e demais elementos construtivos da rodovia mantidos nas melhores condições de segurança e trafegabilidade. Sala de Comissões, 25 de setembro de 2024, deputado Charles Santos. Requerimento 10.874, de 24, o deputado requer de acordo com o regimento interno que seja pedido de providências ao DR para a pavimentação da rodovia MGC 690, desde a BR-040, quilômetros 123, até a comunidade Segredo em João Pinheiro. Sala de Comissões, 10 de outubro, o deputado Gil Pereira. Requerimento 10.876, de 24, a deputada requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao DR e pedido de providências para que a construção do emergencial da ponte do Córrego das Pedras da MG402 que liga o município de Urucuia a Pintópolis de forma emergencial, tendo em vista que em períodos de chuva e cheia do Córrego impede a passagem de veículos e pessoas, deixando comunidades isoladas. 10 de outubro, deputada Maria Clara Marra. Requerimento 10.885, de 24, o deputado requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte pedido de providência para instalação do redutor de velocidade na BR-267, especificamente no perímetro urbano situado no município de Lima do Arte, de 9 de outubro de 24, deputado Charles Santos. Deputado, requerimento 10.895, de 24, o deputado requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao DR e pedir providências para viabilizar obras de restauração da pavimentação asfáltica da LMG 762, que liga a cidade a Baetel ao encontro com a Balsa. Os moradores dos locais têm expressado grande preocupação com as condições da estrada, que, além do excesso de poeira, apresentam diversos buracos causando tantos severos aos veículos que por ali transitam e ocasionando graves acidentes, assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento para que providências céleres sejam tomadas visando a restauração e a manutenção do asfalto para que a segurança das pessoas por ali possam ser... a segurança das pessoas por ali transitam. Sala de comissões, 9 de outubro, deputado Sargento Rodrigues. em votações dos requerimentos cada um por sua vez. em votação, como voto o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, voto sim. Voto a deputada Maria Clara Marra. Voto sim, Sr. Presidente. E o deputado Tiago voto sim, portanto, aprovados os requerimentos. como declaração de voto, passo a palavra para a deputada Maria Clara Marra. Perdão. Pode falar oralmente. Agora que eu entendi. Perdão. Mais. Boa tarde, Sr. Presidente. Primeiramente, queria cumprimentá-lo, cumprimentar os novos colegas, deputado Charles Santos, deputado e amigo Gil Pereira, que está hoje aqui nos prestigiando em nossa comissão de transporte. parabenizá-lo pela condução dos trabalhos aqui. Em tempo, formular um requerimento para a realização de audiência pública a fim de que estudemos qual será a composição e como se dará o funcionamento da nossa agência reguladora de transportes de Minas Gerais. O governo de Minas já manifestou o interesse da composição e da criação daquela que seria chamada Artemig. Essa é uma luta também do nosso mandato. Sou autora desse projeto de lei aqui na casa. E agora a Assembleia deve receber esse projeto para que haja, de fato, a consolidação dessa implementação da nossa agência reguladora aqui. E hoje pela manhã, avaliando as notícias e as manchetes, sobretudo no estado de São Paulo, a gente tem visto o quanto essa é uma questão que merece os olhares atentos desse órgão legislativo. Afinal de contas, quando a gente observa o esvaziamento da agência reguladora, da própria ANEEL, que opera no setor da energia em São Paulo, tendo tantos entraves vivenciando esse celeuma com a ANEEL, a gente acaba observando que essa é uma prerrogativa de regulação e de organização dentro dos nossos poderes que não pode estar submetida única e exclusivamente a interesses políticos. Nós precisamos de técnicos que sejam capazes, de fato, para operacionalizarem aquilo que é, de fato, o interesse do cidadão mineiro. E no Estado de Minas Gerais não seria diferente. Nós temos visto uma dificuldade muito grande, sobretudo no que tange às concessões que nós temos visto aqui, sobretudo as últimas concessões, concessões lote sul de Minas, lote Triângulo Mineiro, lote Varginha Furnas. São lotes que, infelizmente, a gente não teve muito poder para fiscalizar e para cobrar a execução das contrapartidas das nossas concessionárias. E isso seria solucionado em parte por uma atuação draconiana dessa que deveria já ter sido consolidada a agência reguladora. Por isso, eu acredito que é muito importante que a gente realize essa audiência pública para desenharmos como vai ser construída, como vai ser operacionalizada, como, de fato, vai ser montada essa agência no âmbito do Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, acredito ser muito importante, sobretudo, para reiterar uma discussão que foi reacendida aqui nessa casa pela deputada Ione Pinheiro. Vimos vários requerimentos que ela apresentou. No início dessa semana, nós tivemos uma audiência pública com a NTT no sentido de questionar os termos da renovação antecipada da concessão velha e FCA. O Estado de Minas Gerais por duas vezes viu os mineiros terem seus direitos solapados, sobretudo no que diz respeito a essa diversificação multimodal, em função dos contratos que, de fato, não privilegiaram os interesses do Estado. Acredito também que, em função de uma omissão do nosso próprio governo do Estado, essa casa teve deputados que contribuíram e muito para que essa discussão não morresse. Exemplo do deputado João Leite. Mas, infelizmente, nós não tivemos, não logramos êxito nessa discussão acerca da renovação dos contratos das ferrovias e, agora, num terceiro momento, numa terceira oportunidade, nós estamos correndo o perigo de vermos desativados mais de 2 mil quilômetros de ferrovias que estão sendo supostamente abandonados. A empresa pleiteia o direito de pagar uma indenização para o Estado. Isso foi colocado em xeque uma vez que o valor pago em tese por quilômetro de Brownfield seria de 6 milhões quando a gente faz uma conta de mais de 2 mil quilômetros a serem devolvidos e a empresa se disponibilizando levantando a mão para pagar apenas 3 bi, essa conta não fecha. Menos de um quarto de fato do que o Estado tem direito estaria sendo reconhecido para que, de fato, a gente pudesse ser indenizado. o que a gente está lutando aqui é para que a VLI de fato entregue esses trechos em condição de serem operados. Isso contempla o Estado inteiro, não só o norte de Minas. A gente está vendo aqui uma questão muito em evidência que é o trecho de Corinto Formoso que pega ali um grande pedaço do norte de Minas, um trecho também do noroeste, cidades como Naí, Pirapora, com o novo Porto Seco, mas também não deixando de lado a nossa região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, com trechos como Uberaba Araxá, que agora estão também para serem desativados nessa renovação antecipada da concessão. O que também nos coloca em posição de questionar mais uma vez qual é o papel da agência reguladora. Recentemente, nós tivemos uma audiência pública na cidade de Araxá para questionar a relicitação e a remodelagem do contrato de concessão da BR-262, momento em que nós mobilizamos todas as lideranças, mobilizamos vereadores, prefeitos, cidadãos e representantes dos sindicatos de transportadores de carga, sobretudo, pessoas contrárias a essa relicitação do contrato, porque, deputado Gil, era um contrato que previa a duplicação de 648 quilômetros de rodovia em cinco anos. Em cinco anos, foram duplicados 111 quilômetros nos trechos que não seriam os trechos de Gargalo, que seria ali a região de Uberaba, comandador Gomes, relegando a um segundo plano restante da rodovia do trecho da 262. Enfim, a NTT se fez muito solista, participou da audiência, mostrou ali contemplar todos os interesses e os desejos dos que se fizeram valer nesse momento de audiência para, uma semana depois, relicitar o contrato e permitir que, de 648 quilômetros inicialmente previstos para a duplicação, fossem contemplados pouco mais de 44, 45 quilômetros. Exatamente. Então, o que a gente está solicitando aqui é que, de fato, a NTT tenha uma atuação mais compromissada com o Estado de Minas Gerais, mas que, acima de tudo, nós consigamos, de fato, construir aqui e consolidar de forma a garantir autonomia e independência à nossa própria Agência de Regulação Mineira. Para a benção, deputada Maria Clara Marra, por um trabalho brilhante, mas por um requerimento também extremamente assertivo, oportuno, vamos fazer já a votação deste requerimento. A deputada requer seja realizada a audiência pública com a finalidade de debater sobre a criação da Agência Reguladora do Transporte do Estado de Minas Gerais a ser criada pelo Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam. Permaneça como se encontro. Aprovado o requerimento. Há, por parte de algum colega, alguma matéria a ser levantada na comissão neste momento. Agradecer ao deputado Gil Pereira pela presença, deputado com oito mandatos, deputado mais antigo nesta casa, para nós é uma honra, é um deputado extremamente atuante, influente, preparado, é um exemplo para todos nós e uma grata alegria tê-lo aqui nesta comissão. Espero que possa vir sempre, não somente nos ajudar a dar cor, mas também colaborar, como tem colaborado com essa comissão ao longo dos últimos anos aqui da nossa presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das deputadas e dos deputados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Tudo bem, presidente. Obrigado. Obrigado.